Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar as últimas informações do Internacional que hoje faz seu último treino antes da viagem a Curitiba, o Colorado que joga neste sábado, quatro e meia da tarde, contra a equipe do Furacão Atlético Parnaense e busca, quem sabe, dormir até na liderança do Campeonato Brasileiro, é possível sim, enquanto isso o Inter busca o seu atacante, vamos falar um pouquinho sobre o Benedetto, sobre o Nahuel Bustos e também gente, sobre uma declaração, cara, nem se adjetivasse a declaração do Tiago Galhardo, lá na apresentação oficial dele no Fortaleza, soltou o verbo e algumas coisas a gente vai repercutir aqui também neste canal, beleza? Like no vídeo, te inscreve e deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da OnexBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. A OnexBet deu muito dinheiro ontem, né, pra quem apostou na classificação do São Paulo ou na vitória do Palmeiras, também na vitória e classificação do América Mineiro, né, então a gente pode falar sobre isso também e você se cadastra aqui no primeiro comentário fixado. E mais ágil, antecipe o saldo do FGTS com a galera da Mais Ágil Dinheiro na Conta em até 24 horas, então chama eles no link que está aqui na descrição desse vídeo. Vou falar brevemente, gente, sobre o time que vai a campo em Curitiba, Inter Atlético Paranaense, sábado 4h30, o Inter finaliza sua preparação nesta sexta-feira, em treino fechado no CT do Parque Gigante, e eu diria que o Inter tem apenas uma dúvida, se joga Pedro Henrique ou se joga David, por quê? Porque o Pedro Henrique, ele vem numa longa sequência de jogos, eu sei que ele não jogou contra o Ceará lá no Castelão, aquele empate 1x1, estava por lá, né, não jogou, foi um time totalmente em reserva, mas ele vem numa sequência. Curitiba, onde foi um dos melhores em campo, fez uma jogadaça para o gol do Tyson, Colo Colo, foi o herói da classificação, né, se desgastou até o fim, até falou conosco no Voz do Gigante, falando que já nem tinha nem mais gasolina para ele no momento que ele fez o gol da classificação. Depois jogou ainda contra a equipe do América Mineiro, né, e até saiu no segundo tempo por conta de desgaste, e há uma preocupação muito grande com esse jogador, que já não é mais nenhum garoto, né, ele tem 32 anos de idade, a recuperação é um pouco mais demorada, em que pese ele estar treinando normalmente no CT, existe uma possibilidade dele começar no banco de reservas. Eu diria que essa é a única dúvida do Inter para o confronto. De resto, o Inter está muito encaminhado, com o Daniel, Heitor, moleta e mercado fora, né, então Kaique e Vitão, com o Moisés na lateral esquerda, Gabriel, Edenilson, Depena e Maurício, e aí a dúvida, né, Pedro Henrique ou David, jogando aí na sua função, né, onde ele foi muito bem no Fortaleza, e o Alexandre Alemão, que é a principal novidade nesse time do Internacional. Tiago Galhardo foi apresentado como novo reforço do Fortaleza, e olha, eu tenho até alguns tópicos para separar aqui para vocês, né. Primeiro, gente, ele disse isso. Eu tinha seis meses de contrato ainda no Internacional, um dos motivos da minha saída foi um problema que eu tive lá, com um atleta, que para mim não tem o caráter, a personalidade, eu acho que isso foi identificado depois, pelos outros atletas, com a chegada de novos atletas, na verdade, e eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores, como também funcionários, para que eu voltasse funcionários direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube, para poder, não estou falando funcionários do staff, que não influenciarem em nada, mas era um objetivo meu, não voltar para o clube, eu acho que a minha história foi feita lá, no século eu sou a pessoa que mais tem participação em gols, isso é meu, ninguém vai tirar, pode me passar amanhã, mas até agora é meu, então eu sou o cara que mais participa de gols, de assistência em menos minutos para isso. São 82 jogos, foi, eu acho que está marcado ali já, eu não queria voltar, e talvez manchar isso daí, por picuinhas, por problemas, porque eu tenho uma personalidade forte, eu ia bater de frente, como você sabe disso. Então, eu acho que era o melhor, era o melhor para eles seguirem, e o melhor para mim era estar aqui. E tanto que eu estou aqui, estou feliz, eu tinha a opção de voltar, eu tinha a opção de ir para o Chipre, eu tinha a opção de vir para cá. Eu quis ir para cá, eu estou aqui, estou feliz, isso é o mais importante. Além dessa declaração, né, falando sobre um jogador que tudo leva a crer que é o Tyson, pelo menos o próprio staff do atleta já citou até informalmente em alguns momentos que há um embrólio com o jogador do Inter, uma liderança, e das lideranças que permaneceram do ano passado, onde ele foi embora para este ano, tudo leva a crer que é o Tyson, né. Tyson criticava algumas atitudes do Thiago Galhardo, né, e a gente já falou muito sobre a saída do Galhardo aqui, né, é um jogador que tomou o terceiro cartão amarelo naquela véspera de jogo contra o Cuiabá e acabou indo para a Serra Gaúcha, degustação de vinhos, depois o Inter acabou engatando duas vitórias contra Flamengo e Fluminense, ele acabou ficando brabo, né, até pessoas ligadas ao vestiário do Inter na época, né, cita o que ele entrou na sala de alguns dos diretores do Inter e perguntou se ia seguir sendo feito de palhaço sentado no banco de reserva sem entrar nas partidas. Então, assim, algumas posturas ou algumas lideranças, tá, umas que nem estão mais aqui no Inter foram afastando o Galhardo e ele acabou conseguindo, né, essa oferta do Celta de Vigo, onde foi jogar lá com o Eduardo Goudet e acabou não ficando. Nessa resposta ele também cita que teve proposta do Chipre e de outros clubes brasileiros e que, na verdade, o Inter tentou a sua reintegração, mas ele acabou se inviabilizando naquela entrevista. Vocês vão lembrar, o Inter tava lá no Chile perdendo pro Colo-Colo 2x0, jogo de Ida da Copa Sul-Americana, e ele falou que não gostaria de voltar pro Inter, que o desejo era ficar na Europa, que não tem o desejo, e ele explicou essa declaração dizendo que foi proposital, que ele já tinha um acordo com o Fortaleza, que estava guardado em sigilo entre ele, o staff e a direção, só que o Inter não tinha liberado e não pretendia liberar o Thiago Galhardo. O Inter tinha planos de usar o Galhardo ou fazer alguma negociação com ele. Qual foi a ideia do Galhardo? Eu vou me inviabilizar com a torcida, que é o único elo que eu ainda tenho, né? Alguns torcedores queriam a reintegração do Galhardo, ele foi lá e, ó, se inviabilizou com a torcida pra conseguir a liberação da diretoria, né, que foi pressionada pelo torcedor a não reintegrar o Galhardo. Uma atitude brilhante do Thiago Galhardo, de muita maturidade, de muito profissionalismo, e, enfim, né, que seja feliz lá no Fortaleza, pra ver, né, um cara que surgiu super bem no Inter, chegou à seleção brasileira através do Internacional e do seu trabalho também, a ingratidão que ele tem, né? Então, esse tipo de jogador, realmente, o Inter não precisa no seu grupo. O Inter está tentando, gente, a contratação de atacantes, a gente tem falado sobre isso durante a semana, e ontem, né, o Inter teve algumas conversas, né, com o Christian Bragani, que é o empresário do Benedetto, e as conversas, elas têm andado. Muitos de vocês têm perguntado o seguinte pra mim, né, colar qual o resultado da reunião, colar o que que deu a reunião, o Benedetto vai vir ou não. Gente, jogadores de alto nível, como o Benedetto, como o Diego Forlã, como o Paolo Guerreiro, os jogadores de alto nível que o Inter já contratou, eles não são contratados assim, né? São negociações que vão indo, vindo, né, proposta, contra-proposta, senta, conversa, fala de novo, deixa tudo alinhado, faz um contrato bonitinho, é tudo mais delicado, tá? Mas um ponto que eu deixo de reflexão pra vocês é o seguinte, geralmente quando o negócio não tem nenhuma possibilidade de acontecer, a gente vê alguns jornalistas e alguns dirigentes do Internacional já saindo a público e dizendo, olha, não tem nada, olha, não vem, olha, não procuramos o jogador. Vocês viram alguém falar do Inter sobre o Benedetto? Ninguém falou, né, sobre o Benedetto. Nem pra sim e nem pra não. Por quê? Porque o Inter tem o interesse nesse jogador, mas não vai se manifestar de forma pública para não atrair outros interessados neste negócio. Dificilmente do Brasil, tá? Porque os principais concorrentes já tem centroavante. Palmeiras tem o seu centroavante, contratou agora. O Atlético Mineiro tem o Hulk, tem o Allan Kardec, o Flamengo tem o Pedro e tem o Gabriel, o São Paulo tem o Caleri, o Corinthians contratou o Yuri Alberto e tem o Roger Guedes. Então assim, o Inter tá meio sozinho nessa briga no Brasil, mas a briga é com o pessoal da Major League Soccer. Alguns clubes lá estão interessados, mas o fato é, tem negócio e o Inter está conversando com o Boca Juniors. Inclusive, a informação de alguns portais argentinos são de que o Inter tenta um empréstimo deste jogador com a possibilidade de comprá-lo ao final do empréstimo de seis meses. Empréstimo este que encerraria em dezembro, ou em novembro, né, já que a Copa do Mundo começa em novembro e a temporada no Brasil encerra no mês 11. Então assim, são possibilidades que o Inter está trabalhando e por isso não dá pra descartar o Benedetto ainda e as conversas vão seguir durante o final de semana e quem sabe a gente não traz alguns bastidores sobre isso direto de Curitiba, onde eu vou estar a partir desta sexta-feira já trazendo tudo sobre Atlético Paranaense e Internacional que se encaram no sábado à tarde, como eu disse, na Arena da Baixada. Deixa teu like, te inscreve, tamo junto, a gente se vê. Tchau!